Oi! Estamos no aniversário da Bárbara e vamos começar! Prepara! Uhul! Vamos entrevistar a galera dessa festa. Oi, Delbrando! Chegamos! E você não pode fugir da nossa entrevista, porque ela é show. O que você está achando da festa, meu amigo? Está super bacana, super da hora. Está gostando de ficar com a minha prima? Sim, sim. É muito, muito demais para sempre. Ótimo! Estou amando isso. Então vamos lá. Dê um tchau para nós. Valeu, tchau. Uhul! Então vamos lá! Ah, vocês comendo docinho! Peguei vocês todos! Então vamos lá fazer uma entrevista. O mais novo casal. Vamos lá! O Gartor! O Gartor, vocês não podem fugir da entrevista, porque esse é um momento especial para a Bárbara. Então, Arthur, o que você está achando da festa? Gente, eu tenho que ficar de pé descalço aí, ó. Como é que eu estou? Olha a fúria desse menino! Então vamos lá! O que você está achando da festa da nossa melhor amiga? Massa! Massa! Você está gostando da piratinha aqui? Eu? Tá, boladinho. A gente está massa. A gente está massa calanga aqui. Uhul! Olha a Bárbara ali como está a gata, olha nela. Olha, olha, olha! Olha como é ela. Está a gata, você acha que... Olha ela! Vamos fazer uma entrevista aqui, olha! Olha ela aqui! Olha ela, olha ela! Então vamos lá terminar de entrevistar o casal. A Pulga, aqui a melhor amiga dela, fez uma homenagem perfeita para ela. Então o que você tem que dizer para ela? Eu tenho que dizer para a Bárbara que tudo de melhor para ela, que ela realize todos os sonhos dela E que ela seja muito feliz e tudo de bom para ela. Vai! Vai! Uhul! Fala mais! Fala mais! Bárbara, eu te amo muito e do... É... Mesmo... Mesmo... Uhul! Vai! Bárbara, mesmo, estou estando longe de mim. Uhul! Uhul! Vamos lá! Tchau, Pulga! Tchau, casal! Uhul! Uhul! Vou aproveitar a festa que vocês merecem. Vamos lá atrás. Bora! Olha a festa como está linda! Olha o povo da Bárbara, olha, olha o povo da Bárbara. Olha o bolo dela, como está lindo! Olha lá, eu estava ali de longe e vi você se abaixar. Eu vi. Como é seu nome? Eu já sei que é Tandara. Mas o que você está achando da festa? Tá roxo, muito bom, muito bom. Você voltaria a essa festa se tivesse outra? Com certeza. O que é que você deseja, Bárbara? Muitas alegrias e que ela seja muito feliz na vida dela. Desejo tudo de bom. Uhul! Muito obrigada pela entrevista. Bora, galera! Olá! 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 Estamos aqui para fazer uma entrevista para o aniversário da Bárbara Ponte. A gente queria saber o que você está achando da festa. Eu adorei a festa, mas vou passar a palavra para esse rapaz aqui. Olá! Como é seu nome? Marcelo. O que você está achando da festa? Eu estou achando muito legal. Não fique tímido. A gente está aqui só para desejar um futebol legal para a Bárbara. É porque eu sou tímido mesmo. O que você deseja? O que você deseja? Desejo muita felicidade e que todos os seus objetivos sejam alcançados. Olha que legal! Falou bonito. Falou pouco, mas falou bonito. Então vamos lá. Tia Sheila, meu amor, o que você está achando da festa? A mulher mais linda da festa. O que você está achando da festa? Ótimo. O que você deseja para a Bárbara? Toda a felicidade do mundo para ela. Ótimo. Muito bem. Olha os primos, o tio mais lindo do mundo, o primo mais lindo do mundo e o tio mais lindo do mundo. Então vamos lá. Uhul! Oi, o que você está achando da festa? Amando. Como é seu nome? É Lutinha. Ah, ótimo. E o que você deseja para a Bárbara e para os pais dela? Ó a felicidade do mundo. Essa tia aqui. Eu vejo ela toda hora no Facebook e vejo ela comentando nas fotos da Bárbara. Então ela merece ser entrevistada. Uhul! Senão, o que você deseja para a Bárbara? Tudo de melhor para ela. Uma princesa, amo de paixão. Todos amamos a Bárbara, uma pessoa muito especial para a gente. Então o que você está achando da festa? Muito legal, muito massa. Uhul! Vamos para fazer a entrevista. Eu sei que você é tio da Bárbara. Acertei? Acertei. O que você está achando da festa? Está aí curtindo com seus amigos e o que você está achando? Com os amigos, a Bárbara do meu lado. A Bárbara vai estar, está curtindo um pouco com os amigos. Ela está com vergonha que eu vou na boate porque ela está muito louca. É, mas isso acontece. A garotinha já tem 15 anos. E o que você deseja para a Bárbara? Tudo de bom, muita felicidade, muita gente de vida. Ótimo, muito bem. Uhul! Vamos curtir a festa. Você que está fugindo da entrevista. Fugiu, fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. Uhul! Como é seu nome? Janoel. Me desculpa pelo jeito louco, mas é porque passou a coisa engraçada, tem que ser louca. Então, o que você deseja a Bárbara? Oi? O que você deseja para a Bárbara? Tudo de bom, felicidade total para ela. Ótimo, muito bom. Obrigada pela entrevista. Eu sou de mulher bem. Uhul! Vamos chegar perto da boate, galera. Uhul! Então vamos atrás de mais gente. Oi, meus amigos. O que vocês estão achando da festa? Eu não sou amigo dela. Vamos lá. O que vocês estão achando da festa? Está muito linda, está perfeita, pesada no começo. Não, mas isso é só um pequeno detalhe. Desculpa, Bárbara. Desculpa mesmo. Você não sabia disso? Então, pronto. Uhul! Vamos curtir a festa, galera. O que você deseja passar? A festa está uma maravilha. Pena que a minha amiga aqui, ela está meio abalada, porque a aniversalidade está com o mesmo vestido que o dela. Mas isso é só um detalhe. Passa. Uhul! Foi um pouco detalhista, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Bora, bora atrás de o pessoal. Uhul! Esse daqui. Vamos lá. O que vocês estão achando da festa? Ótimo. O que vocês desejam para a Bárbara? Vocês estão gostando muito? Estão bebendo muito? É uma loucinha. É um aniversário da cidade. E o que mais? Fale mais, fale mais. Hoje não é a vida. Uhul! É o que ele falou, mas tudo bem. Esquece. Esses meninos acham tão bêbos. Vamos para a outra, vamos para a outra. Vitória! Uhul! O que você está achando da festa? Muito legal, tá? Que muito legal o quê, minha amiga? Agitação! O que você está achando da festa, na verdade? Ah, fantástica. Está muito legal. Você deseja o quê? Você deseja o quê para a Bárbara? Seja de boa, que ela seja muito feliz. Porque afinal é 15 anos. Então vamos lá com... Vamos lá, eles devem estar mais convidados. Vamos lá, quem? O Arthur! A Gabriela! A Letícia! Uhul! 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 Letícia! Gabriela! Arthur! Você e a Isabela! Vamos lá, Isabela! Uhul! Vou com... Gabriela, minha filha! Você está a festa de festa, minha filha! Uhul! Então vamos lá. O que vocês acham da festa? Ótima! Ótima! Tá muito massa, óita, sem voz. Ela não fez porque ela está meio sem voz. Meio não, muito. Mas vamos lá. Uhul! 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 Você, o que você está achando da festa? Tá massa, tá show. E você? Tá ótima. Menina! Você já pegou quantos, minha filha? Fala em nenhum. E você já pegou quantos? Não, eu que não peguei mesmo, mas... E você não pegou quantos, hein? Ninguém! Bora, Gabriela, e você? O seu namorado não está aqui, né? Mas... Zeck Efron, onde está você, Zeck Efron? Bora, bora! Mais! Mauro, meu amigo, o que você está achando? Muito bom! Muito bom? O que é muito bom, meu amigo? Muito bom! Fale mais! Está a festa maravilhosa, a melhor festa de hoje. Uhul! E esses bebinhos aqui, o que vocês estão achando, galera? Gritem, gritem para a Bárbara sentir a felicidade de vocês! Uhul! Uhul! Vai, o Samuel! Agora vamos entrevistar o Samuel, além de cantor, muito gay. Mas tudo bem, a gente relógio. Que isso? Que isso? Vamos lá, vamos lá! O que você está achando dessa festa? Gente, eu tenho que contar um segredo. Ele veio de lápis e essa calça aqui é da mãe dele. Eu conto mesmo que eu adicionei baú. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá! Agora ficou legal. Agora fudeu não, meu filho, agora que ficou legal. Vai lá! Tá, tá, tá muito punk. Tá muito punk. É o primeiro Harlem Shake que eu vi que é punk. Uhul! Vai, vai, vai! Vai, vai! Uhul! Gente, bora sair daqui, pelo amor de Deus. Olha o lápis, olha o lápis, olha o lápis, galera. Uhul! É esse aqui, amigo de infância da Bárbara. Então a gente tem que entrevistar. O que você está achando da festa? Acho que você está meio todinho, Dota, não? Pois vamos lá, vamos lá. É o sono mesmo. Acostumada a não sair, ô bichinho. É nao, tá dos jogos. Ah, tá. Ah, entendo, entendo. Vai jogar amanhã de manhã, mas vamos lá, relevar. Aniversário da Bárbara tem que ser... Uhul! E o que você está achando? Está muito massa, tá? Eu estou gostando da festa. Então, legal, né? O que você deseja para a Bárbara? Tudo de bom, felicidade. É, 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 cada coisa, mas... Que ela seja muito feliz. É isso, amigo. Uhul! Então vamos lá entrar na boate. Vamos entrar na boate comigo? Vamos lá! Uhul! O casal! Uhul! O casal! Vamos entrevistar ele. Como é seu nome? Paula! Como é seu nome? O Elton. O que vocês são da Bárbara? Sou prima. E você? Um amigo. Um amigo? Então, uma prima e um amigo. Então vamos entrevistar. Vai, Alson! Uhul! 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 Dá-se, meus amigos! Que vocês desejam para a Bárbara! Vamos falar bem isso para ela. Não merece. Felicidade. E você? Que é a prima da Bárbara? O que deseja? Uhul! Muita saúde, amor e muita diversão com as amigas. Uhul! Então vamos lá nos divertir. O avô da Bárbara. O que ele deseja para a Bárbara? Você aqui está o máximo. Obrigada! Vamos lá! Olha as amigas da Bárbara que reunir. Então vamos lá. Melissa, o que você está achando? Ótimo. O que você está achando? Muito bom. Está muito bom! Uhul! Vai, dança! Uhul! Uhul! Emerson, o DJ! Ei! Olha ali! Olha ele! O que você está achando da fé? Maravilhosa. Você está gostando de tocar aqui? Mais uma festa de 15 anos? Com certeza. Ótimo. O que você deseja para a Bárbara? O que você deseja para a Bárbara? Paz, saúde, felicidade. Ótimo! Então vamos lá. Galera, ele está com o cabelo louro, parecendo a Fofozuna. A Fofozuna. A Fofozuna. E você, Beatriz? Uhul! O que está desejando? Eu já tinha entrevistado o Idão Branco, né? Vamos lá, Bia! O que? O que você está achando dessa festa? A festa está muito boa, a Bárbara está... Eu já ia perguntar para você o que queira que você está pegando. Mas estamos aqui o Idão Branco, né? Então vamos lá. Uhul! Uhul! Você, Bárbara! Aniversariante! Uhul! Uhul! Vai! O que você está achando da sua festa? Você está ótima! Ela é envergonhada, mas vamos lá! Uhul! Vai, Bárbara, dança! Uhul! Até o chão, vai! Vai, vai! Uhul! 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 O que você quer falar para todo mundo que está nessa festa? Agradeça a todas as suas amigas e aos seus pais! Obrigado por estar fazendo minha festa ser perfeita do jeito que está! Obrigado! Menininho, o que você está fazendo na festa? Fala um pouco para a gente! É, eu sei falar isso! Então fala, fala aí! Fala! Ei, deixa eu ver aqui! Tá bom, fala! Eu não sei falar o que você me enxerga! Ela roubou o microfone, galera! Mas vamos deixar ela falar, né, bebê? Vai, vai, vai! Fala! Não, não falei com a minha mão! Espera aí, segura isso aqui! Segura a tua foca! Já, já eu volto! Uhul! E você deseja o que para a Bárbara? Só felicidade! Ótimo! Muito bem! Falou um pouco, mas falou bonito! O Caio, o primo da Bárbara! O que você está achando da festa? Está corrido muito? Está corrido! Ele é um menino muito quieto! Está para ver no rostinho dele! Vamos lá, ele deve estar a mãe da Bárbara! Tia, eu queria saber o que você está achando da sua festa! Festa da sua filha! Está tudo do jeito que a gente sonhou, que a gente estava realizando e mais ainda! Eu digo para você que a festa está linda! Está do jeito que você sonhou mesmo! Imagina! E você é o que deseja para a Bárbara? Eu desejo que ela seja feliz, que ela realize todos os sonhos dela, que ela continue ser essa menina linda, meiga, que eu amo muito e toda a família! Ótimo! Agora o tio da Bárbara! O que você está achando da festa? Olha, eu estou achando que só faltou uma coisa! Era para eu ter participado do vídeo! Mas vamos fazer outro! Já já! Porque a minha menina agora é moça, como eu chamo ela toda vez! A moça e a super poderosa que anda com ela! Então, o que você deseja para a Bárbara? Para a sua mocinha? Já que ela não é mais criança, agora ela vai ser uma mulher! E eu quero que ela seja uma mulher esperta, inteligente, que aproveite a vida! Uhul! Olha o Izo! O Izo é aquele que dançou naquele vídeo das poderosas! Uhul! O que você está achando da festa? Eu já sei que você dançou muito! O que você está achando? Está boa! Está boa, meu amigo! Fale mais! Fale mais! Fale! Uhul! Animação! Está tímido! Uou! Que grito, hein? É isso que você quer falar? Rapaz, essa festa está muito boa! Estou muito emocionada! Estou muito emocionada! Participado há 15 anos! Uhul! Não chore! Não chore! Vem, vem, vem! Você acha o que você deseja? Ei, não pega ela pra noçar! Não podemos! Estamos em trabalho! Uhul! Cheguei! Pra arrasar! Uhul! O que vocês estavam achando da festa? Gritem, gritem muito! Ei, mas o que era de vocês que estavam achando da festa? Era isso pra gritar. Eu acho que elas estão meio mongol, mas vamos desejar uma coisa pra Bárbara. As três, Ju! As quatro, Ju! Muita felicidade, tudo de boa pra ela, que dê tudo certo na vida dela. Era bom se elas pisassem um pouco mais. Uma loura, outra loura, outra loura, bora lá! Tá maravilhosa. Legal, né? O que vocês desejam pra Bárbara? É... um restante de noite muito... Boa? É, muito boa. Legal. Não, não deu pra pensar muito, porque foi muito rápido. Mas você, o que você está achando? Que continue assim, que a festa é maravilhosa. Uhul! Animação! O que você está achando da festa? Já soube da novidade! Não quer falar, vamos deixar o garoto! Bárbara, você já soube da grande novidade! A gente já soube da grande novidade! A gente já soube da novidade, já divulguei e vai pro YouTube. O que você achou? Não deu nada a declarar! A mamãe pode brigar com ela, gente! Uhul! Uhul! Achei! Tava se pegando com o Tarcício, que eu sei! E a gente viu, não é? Pois pronto, vamos lá! O que você está achando da festa? Está com o barrotom borrado porque tava beijando na boca. Mas vamos lá! Olha a tia ali! Uhul! A festa da Maravilhosa, eu acho que foi uma das festas que eu mais gostei. E o que você deseja, papá? Fale, 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 fale! Eu desejo toda a felicidade do mundo porque ela é show, ela é tudo pra mim. Vamos sair pra dar rolê, vamos não. Tô brincando. O que você está achando da festa? Tava ali com a festa e pegando o que eu vi! E não adianta dizer que não. O que você acha de participar do Itáfio que você quer ser? Eu acho que ela não acha legal. Não, eu acho extremamente legal. Eu me sinto muito emocionada por estar batizando nesse momento. Ela não sabe mais o que falar. Mas o que você deseja pra sua prima? Desejo pra ela tudo de bom, que ela seja muito feliz. Muita paz e sua saúde, muito amor, muito certinho. É o barulho do motor. Ei, ei, vocês já entrevistaram o pessoal ali? Do motor, já, já entrevistei todo mundo. Olha, eu divulgo mesmo porque eu não sou baú. A Sabina tá se pegando com o Gabriel e eu já soube disso. Eu divulgo mesmo porque eu não sou baú. Agora, olha lá, tudo bom. O que você tá achando da festa? Não se assuste, sou assim mesmo. Não, amor. Acho que ele tá com medo de eu morder. A festa está maravilhosa. Legal. Minha sobrinha, a minha sobrinha merece isso e muito mais. Uhul, muito legal o que ele falou. Vai, curte a sua festa. Escutando o Bruninha, o som do Fiatinho. O que você tá achando? Bruna, Bruna. Uhul, aqui, ó. Aqui, nessa câmera. Vamos ser entrevistados. O que você tá achando da festa? Uhul, uhul. Que bem. Olha ele. O que você deseja pra aniversário? Uhul, muita felicidade. Uhul. Parabéns pra você. Quero lhe desejar tudo de bom. Muitos anos de vida. O que você tem pra falar sobre essa festa? Que você está comemorando seu aniversário. Só agradecer. Muito obrigado. Uhul. Todos animados, cantando parabéns dele. Uhul. Apaga a salinha. Uhul. Achei o pai da Bárbara. Vamos lá. Achei. Achei. Pronto, o que eu tenho a dizer, como muito minha filha, estou muito feliz e realizado com que a festa deu tudo certo. Você deu tudo certo nessa sua festa. Graças a Deus. Uhul. Então ele tá muito feliz, galera. Uhul. E aqui, vamos fechando o trip da Bárbara. Olha a festa como tá linda, gente. Olha a festa, olha a festa. Então vamos fechar. Uhul. Tchau. Poderosa. Tchau. 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 Tchau.